1, 2, 3, 4 Querem retornar o meu direito de fumar O tabaco me assina, fruto em qualquer lugar Você me resolveu, sabia a respiração Cuidado com o impacto ou o câncer do pulmão Quero fumar em paz, sentir o meu prazer Sempre escatando, me mantendo o meu direito Acendo o meu cigarro O tabaco me assina, fruto em qualquer lugar A vida é bem melhor E continua sempre no meu sangue a ver brilhar A minha vida é curta, com cigarro ainda mais Tô cabendo um monte, se você abra o botão Tudo na sua casa, da igreja ou do caixão Eu não fui fora em paz, sentir o meu prazer Sempre escatando, me mantendo o meu viver Achei do meu cigarro, poluindo ao meu redor A minha vida é melhor A minha vida é melhor Quero desourar o meu direito de fumar O tabaco me assina, fruto em qualquer lugar Você me segurando, sabe a respiração Cuidando com o inquieto ou o canceiro do pulmão Fala do cigarro! 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 No meio do dia, não pode tudo apontar Estamos fundidos, menos vão sentir Jovem do dia perdida! A segurança da terra está em nossas mãos Pegar os fundidos, fazer lindão da carabilha O pés de caralho, o racelo infernal Trabalhar não importa, queremos nos divertir Jovem do dia perdida! A segurança da terra está em nossas mãos Fazendo maldade, destruir nas Itália O mundo avise, não pode tudo apontar Estamos fundidos, menos vão sentir Jovem do dia perdida! Jovem do dia perdida! Dizem o vaso, vai dar esse imador Dizem o vaso, vai dar esse imador Temos o vaso, vai dar esse imador Os contigo, vai dar esse imador Certo, vai dar esse imador Um tanto a dor mal Decer a hiposita Deveixo entender Melhor mal a você Decer a hiposita 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 Deveixo entender Deveixo entender Melhor mal a você Decer a hiposita 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 A degradação tem outro preço de trecho e deixa o mar atrapalhar A liberdade troca de zero, sacada séria pode passar Sombra de toda pobreza, moralidade social Mão de obra, paz, candidata, direita, domanda, saúde social Quando busca o homem não, expresso da escravidade Quando busca o homem não, expresso da escravidade No Brasil Contratado pelo fabricado, demorado pelo patenteiro Meses, meses, meses de trabalho, entranalidade de dinheiro Objeto descartável, coagido pelo medo Batido na escravagesta, homens não, expresso da escravidade Não, expresso da escravidade Não, expresso da escravidade No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil A degradação tem outro preço de trecho e creche o mar atrapalhar A liberdade troca de zero, sacada séria pode matar A troca de toda pobreza, moralidade social Mão de obra, paz, candidata, direita, domanda, saúde social Quanto custa o homem não, expresso da escravidade Quanto custa o homem não, expresso da escravidade No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil A explosão dos seres humanos do Brasil No Brasil No Brasil Um, dois, três, quatro Uuuuuh Sofrer, sofrer Um, dois, três, quatro A minha cabeça dói E eu consigo enxergar A minha dúvida morre bem maior E eu nasci para sofrer Sinto o seu gosto de sangue E vontade de fugir Violência pura gole Quase um prazer Não confiei mais em que A vida me escolheu Não bebo pra esquecer Assim me sinto bem A vida me escolheu O que fazer é Pra conseguir Um malandrão Para mudar Sem perdoar Sem discutir A vida me escolheu Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você As ruas da morte amelado, a fome persegue A briga é tudo errado, eu sei se tem um família ou não Eu peço no controle do papel, eu sei a certeza que reina na minha vida É só desemoção, eu quero a sua ajuda, por favor Pagressão, compaixão, que me faz o que eu Emoção, distorção, mano pra pensar Tem de ver um momento de reflexão Tem amor, tem de dor, não quero nem saber Baixo os olhos para o mundo Que um dia me esqueceu A minha vida nunca cremeu no amor Vou morrer sem desesperar E aí E aí E aí E aí E aí